Abertura 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 É isso aí, meu povo, você conferiu já? Deu tudo certo? Anotou direitinho? Não? Então vai procurar a Total Line Olha só, minha gente Já que nós estávamos falando sobre essa situação do camarada matar e não ser preso Imagina se essa moda pega Um presidiário do Semiaberto foi espancado até a morte no Monte Pascoal, Zona Norte de Manaus É, a vítima estava praticando, sabe o quê? Arrastões no bairro com a ajuda de um comparsa Quando foi linchado pela população Caçador de Almas, Valdir Adriano, foi lá e traz os detalhes pra gente As imagens mostram o momento em que o homem foi espancado por um grupo de pessoas no Monte Pascoal, Zona Norte da capital O linchamento aconteceu no final da tarde desta quarta-feira Com paus, pedras e tijolos, populares revoltados agrediram fisicamente Reden Barroso Soares, de 27 anos De acordo com testemunhas, uma dupla estava praticando arrastões aqui na região Quando a ação foi percebida por uma das vítimas que teve o celular tomado de assalto Em seguida, essa vítima chegou a perseguir os suspeitos que estavam em uma motocicleta E atropelou essa dupla inutilizando a motocicleta Em seguida, os criminosos resolveram atirar contra a multidão revoltada Um dos suspeitos tentou fugir a pé e desarmado foi espancado até a morte aqui na rua São Zeferino A violência dos golpes foi tamanha que a cabeça do rapaz ficou desfigurada Ele era presidiário do semiaberto de uma unidade prisional Respondia por roubo O segundo suspeito conseguiu fugir depois de tomar de assalto uma segunda moto Ele é do semiaberto, você está entendendo? Ele já é do semiaberto, ele está em liberdade Aquela liberdade que é provisória E aí o que você está vendo? O cara aproveita, vê de se redimir, o que ele vai fazer? Ele vai assaltar, você está entendendo? Inclusive a moto, a moto que foi presa era de um parente dele Ele pegou a moto do cidadão, inclusive está aqui na viatura A gente pode mostrar danificado Os responsáveis pelo linchamento não foram identificados ou localizados pela polícia No local, familiares não quiseram comentar o caso O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda a liberação Obrigado, Valdir Adriano Agora me diz uma coisa Adianta ter uma tornozeleira? Adianta o camarada pegar e pagar a pena dele no semiaberto? Não! Não adianta, o cara não muda O cara não muda Agora imagina se essa moda pega Eu não estou aqui manifestando minha opinião, não quero nem falar da minha opinião aqui Mas imagina se essa moda pega Camarada que é solto, fica no semiaberto E aí é morto, espancado pela população Sabe por que isso acontece? Alô, Judiciário! Alô, Secretaria de Segurança Pública! Sabe por que isso acontece? Porque a sociedade não aguenta mais, minha gente É um pacote de sofrimento que todo mundo carrega todo dia É assalto dentro de ônibus É assalto fora do ônibus É assalto em frente de casa É assalto no supermercado É assalto quando a pessoa está se divertindo É assalto tudo quanto é canto A população não aguenta mais, minha gente Simplesmente isso O camarada foi espancado até a morte O outro teve sorte porque apontou a arma para as pessoas e ficaram com medo Tomou uma outra moto de assalto e conseguiu fugir Mas não vai demorar muito não Não vai demorar muito não para ele ser preso Agora me diz A população já sabe quem é ele Se deixar assalto na rua E aí, é melhor deixar assalto ou é melhor prender? Fica para a polícia responder Porque eu tenho certeza que a polícia na verdade não Não é nem a polícia Fica para o Poder Judiciário responder Tá ok? Então pronto, esse é o meu recado Nós vamos finalizar o programa hoje Hoje foi só esculhambação, meu povo Foi só esculhambação Porque não adianta Por isso que o Valdir estava alterado, meu amigo Mas agora ele já voltou Comeu um chocolate ali Chupou um bombom Agora está tranquilo aqui, meu povo Depois dessa última notícia, Ricardinho Ricardinho Olha, meu amigo Cinco passagens pela polícia A população fez o julgamento dela Continue assim Não posso falar isso, né? Tá bom, desculpa Para, faz não Continue assim Cadê ela? Vamos dizer que ela não Antes de eu chamar ela Antes de eu chamar ela É Edneuza Edneuza E Andréia Ferreira Andréia Ferreira Beijo Agora para o Wendel É só um abraço, tá, meu amigo? Só um abraço Mais um abraço Bem forte Grande abraço para o meu povo de Tefé Um abraço para minha esposa Um abraço para minha mãe Que está aqui em Manaus Que está me assistindo todos os dias E olha só, fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Posso mandar um abraço também? Pode, um abraço Um abraço e um beijo também É isso aí, minha gente Cadê ela? Cadê a Marcela Asmar Eu queria um close Eu queria um close nela Geral Cadê? Cadê? Júnior Close geral? É, é, é Não faça Completo Do pé cabeça Do pé cabeça Não faça Não faça Quem manda aqui sou eu Chicão Quem manda aqui não vai ter isso não Olha 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 Júnior É tu, Júnior Faça, Júnior Faça Corta, Giseu Corta, Giseu Ah, Giseu tem coragem Giseu Giseu, eu sei teus podres, Giseu Giseu Ela tá diferenciada, meu povo Eu sei Tá diferenciada, né? Eu creio Amiga, fiquem com Deus Vê, gente Tchau, tchau Valdir, depois tu dá uma olhadinha lá no teu Instagram Porque o Luiz tirou uma brincadeira comigo Eu achei legal Aí eu tirei contigo também Dá uma olhadinha lá, depois Não entendi, não entendi, mas Explica aí, Luiz, depois Ele tirou uma brincadeira comigo no Instagram Também tirei uma contigo E dá uma olhada lá no teu Instagram Que eu te marquei lá, tá bom? Fica com medo, não Calma Não deu pra ouvir, mas Tá ok, mano Deixa pra lá, Luiz Depois vai lá no teu Instagram Tá lá no teu Instagram Nossa senhora Lá vem ela, lá vem ela Repete Vai lá no teu Instagram Dá uma olhadinha É que o Luiz fez uma brincadeira comigo E eu acabei tirando uma brincadeira contigo também Ouviu agora? Ignorem, tá? Vai lá Ignorem essa brincadeira aí Não levem o céu Tchau, meu povo Tchau, meu povo Pode ir pra outra tela Tchau